O Brasil é um dos países onde existe maior injustiça social, não é? As grandes diferenças sociais. Tem um posicionamento face às injustiças da vida ou não? É assim, colocam-se do lado dos injustiçados ou não? Não se colocam de lado algum? Nós nos colocamos entre injustiçados e, digamos assim, aqueles que promovem a injustiça. Nós nos colocamos... É. Nós nos colocamos do lado de Deus. Porque se Deus for colocado no centro, está tudo resolvido. Nós tivemos uma época histórica em que os homens tinham só dez leis, os dez mandamentos. Hoje nós temos leis de toda espécie, sorte, tamanho, tipo. E são leis que às vezes não dá tempo nem sequer de a gente tomar conhecimento. Porque são leis que são produzidas em série. E os homens se perdem no meio dessas leis. E nós somos, pela simplificação dessas leis, que todos os homens pratiquem os dez mandamentos da lei de Deus e toda a sociedade estará em ordem. E as injustiça desapareceram.